Oi gente, que saca, eu não vou conseguir me conter Olha, tá saindo até catarro no nariz, puta que pariu A minha ficha ainda não caiu Desde... Eu não quero chorar, peraí A minha ficha ainda não caiu Desde o dia que a gente entrou aqui nesse apartamento É um sonho muito grande que a gente realizou Muito grande mesmo E queria agradecer a vocês Queria agradecer primeiramente a Deus A gente sempre teve muita fé Foi bastante tempo pra construir esse apartamento Do jeito que a gente queria, com os detalhes que a gente queria Queria agradecer a todos os parceiros, as empresas Mas eu também queria falar sobre algo aqui com vocês Tô nervosa, tô me segurando pra não chorar, tá? Peraí A gente pode ter esse apartamento Pode ter o que for de bem material Mas pra mim, o meu bem maior Continua sendo a minha família, que eu sou muito grata Mas o assunto que eu quero falar pra vocês é o seguinte Tem um cara que vocês sabem quem é Que a gente tá brigado Tá tudo bloqueado na rede social do outro Apesar de mágoas, desentendimentos, decepções, feridas E tudo mais E podem dizer que é biscoito Que é o que for Podem criticar, aliás, a internet hoje em dia É mais isso, né? Só criticam Mas eu tô falando do fundo do meu coração Porque o dia que eu cheguei nesse apartamento O primeiro momento A primeira pessoa que eu queria ligar Por vídeo pra mostrar Era o Carlinhos Porque ele sempre perguntava Amiga Como é que tá a obra e tal E eu sempre empolgada Ele também empolgado Pra saber como ia ficar E foi a primeira pessoa O pastor veio aqui Eu chorei muito, muito, muito O Babau falou Por que você tá chorando tanto? Eu falei Não, eu tô emocionada Porque a gente conquistou tudo isso Mas a gente tá numa situação Que eu não queria que estivesse Sabe? Independente de qualquer erro Dos meus De qualquer pessoa E eu não vou privar De me abrir De chorar aqui Porque eu sou um ser humano também Vou mostrar meu lado humano pra vocês E independente de qualquer coisa Que a gente nunca mais Volte a se falar Não tem como eu marcar ele aqui Porque a gente tá bloqueado Mas eu sei que esse vídeo vai chegar até ele Carlinhos, você foi um grande alicerce Na minha família Porque eu conheci o meu marido Através de você A gente construiu tudo isso Porque eu vim morar em Alagoas Quando eu comecei a namorar o Babau E tudo mais E tudo aconteceu Você filmou meu parto Você filmou meu filho Nascendo Então você tem uma grande parte Nessa história Independente de qualquer coisa Você tem um alicerce muito grande Nisso tudo Eu sei que você também Não tá num momento bom Mas eu queria dizer Que independente de qualquer coisa Do fundo do meu coração mesmo Que a gente nunca mais Volte a se falar Nunca mais volte a se falar Tudo isso foi construído E você tem parte nisso Tá? Então eu queria deixar isso bem claro Pra você Ai as pessoas estão aqui falando Ah, liga pra ele e tal Eu até tentei gente Mas Talvez não seja o momento Não sei Eu sei do amor que você tem Pelo meu filho Eu sei do amor que você tem Pelo Miguel Eu sei que você ama ele de verdade E foi por isso que a gente Chamou você pra ser padrinho dele Mas Independente de qualquer coisa O futuro a Deus pertence Tá? Eu precisava fazer esse desabafo Porque desde o dia Que eu entrei nesse apartamento Eu tô muito feliz Mas eu durmo e eu acordo chorando Porque eu precisava colocar isso pra fora É do meu coração mesmo Que eu tô falando, viu gente? Eu acordo angustiada Eu queria deixar esse recado pra ele Por muito tempo Eu sempre fui muito orgulhosa Na minha vida Só que o orgulho Não leva a gente a lugar nenhum Quando a gente for embora desse lugar A gente não vai levar nada daqui Inclusive esse apartamento Que foi uma conquista nossa Que a minha ficha não caiu ainda Tá um turbulhão Turbulhão de emoções Mas eu precisava fazer esse desabafo Pra conseguir deitar Colocar minha cabeça em paz Deitar com minha cabeça Em paz E com a minha consciência limpa A nossa amizade sempre foi muito, muito bonita E eu tenho muita gratidão a isso Você sempre me ajudou muito Sempre me deu muito conselho E eu quero que independente de qualquer coisa Você seja muito feliz E você vai estar sempre nas minhas orações Tá? É só isso Todos nós somos seres humanos Todos nós somos falhos Tá, gente? O meu erro não anula o erro de ninguém O erro de ninguém não anula o meu Mas eu não tô aqui pra falar do erro de ninguém Tô pra falar disso mesmo Que eu precisava fazer esse desabafo Como eu disse pra vocês E que esse lar seja Cheio do Espírito Santo Que a gente seja muito feliz aqui Que nossa família seja muito abençoada Eu tô explodindo de vários sentimentos No mesmo momento E queria muito agradecer a vocês também Estão sempre aqui Sempre assistindo Sempre presente Sabe? Sempre mandando mensagem de carinho Vocês também fazem parte disso tudo Com certeza Muito, muito, muito Obrigada a todos vocês Tá? É isso Preciso tomar um Dorflex Minha cabeça tá doendo Aí quando eu vou tentar me arrumar Pra me maquiar Aí eu começo a chorar de novo Gente do céu Mas tô Tô leve Tirei 50 quilos Nas minhas costas E aí Então Tirei 50 quilos Tirei 50 quilos Tirei 50 quilos Mãe cabeça tá doendo Tirei 50 quilos E aí